O que é meu saluto e ando com o futuro a fóu Se sou tu e galã Amarcar a meu coração Com um momento e paixão Se sou tu e galã E vem se vai um vento, acaso com tanta penta Consegui o instinto e quantos minutos E eu não fiz 50 e ganho com o futuro Que é passar com ele, muita pressa Se não me engancha A fortaleza de rosa Passo que de rosa Apagou o coração Que era em paz E que é o coração Para rosa Não percebeu nem a tua Aposa com o chiqueira Toda a pernouca Os acrílicos E todos os acrílicos E sem problemas Vos venem toda a vida Pelo menos décima Mãe Mas com uma lua E o começo do plano E o final e mais V vou entrar E agora e o tempo E esse frio Não tem problema Mas o que eu vou apetir Eu que me mostro Tira no meu futuro Seis o teu ego Amar como coração Bom momento de passion Seis o teu ego Fazendo Não vou aceitar E nunca olhada, perguntando-se em passão E nem de passão Sexto é verdade Um dia, nos lago nos passão, não, viva-nos atrás Nobidando-nos do princípio e a palavra de Deus Sexto é verdade Não há maneira do mundo aqui, forma-nos Mas lago de Deus, transforma-nos Sexto é verdade